Muitas vezes pessoas nos abordam na rua e dizem Prossigam, isso aí, não desistam, vocês são a nossa esperança Agora o que nós queremos dizer pra vocês É que vocês são a nossa esperança É não desistam Não passem a achar normal aquilo que é anormal Não se sensibilizem, não percam a capacidade de se indignar com a injustiça Essa é uma luta contra a injustiça De baixo a cima no nosso país Essa é uma luta por serviços públicos de maior qualidade Por menores impostos, como você quiser olhar Porque você tem alguma coisa boa a fazer com 200 bilhões de reais por ano Que são drenados pela corrupção O desafio que nós queremos deixar pra vocês é Se envolva Assuma a responsabilidade que pesa sobre cada um que está aqui E vamos todos juntos Plantar um país melhor Nós todos temos um sonho de que o Brasil do futuro Tudo se torna o seu Brasil do presente Não vamos desistir dos nossos sonhos Mas se nós queremos escolher Nós precisamos plantar E a mensagem básica que a gente quer deixar Vamos todos juntos Plantar um país melhor Muito obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês